E mais uma renovação, agora até 2023, primeiros sentimentos antes de mais. Muito feliz com mais uma renovação, é para mim um prazer enorme fazer parte deste grande clube, é um sinal que o meu trabalho está a ser bem feito, está a ser desenvolvido da melhor maneira e mais uma vez agradecer a todas as pessoas envolvidas, ao Presidente, aos meus colegas, porque sem eles não seria possível isto, à equipa técnica, a todo o staff envolvido no nosso dia-a-dia e, claro, também à minha família, porque têm um peso muito importante em mais uma renovação, porque fazem parte deste meu crescimento desde o primeiro momento aqui no Benfica. Esta foi talvez a época mais especial do serviço do Benfica, mais assistências, mais golos, o título nacional e agora uma renovação, época perfeita. Sim, é verdade, começamos não tão bem, acabamos de uma maneira muito boa, muito positiva, a minha época a nível individual também foi com muita qualidade, estou bastante feliz por isso, a nível coletivo acabamos com a reconquista, que era o nosso objetivo desde o primeiro dia e, claro, agora terminar ainda desta maneira com mais uma renovação é, sem dúvida, mais um motivo de orgulho para mim e, realmente, estou muito feliz por isto ter acontecido. Em tantas épocas de Benfica já, algum momento mais especial, alguma época mais marcante para si? Eu acho que todas as épocas são especiais ao serviço deste grande clube, eu acho que todos os títulos que já conquistei, acho que acabam por ser sempre momentos muito marcantes na minha vida, já várias renovações também que eu já tive, por isso eu acho que todos os momentos ao serviço do Sport Lisboa Benfica são especiais e, claro, eu acho que este título acabou por ser também um dos momentos mais importantes para nós, porque, como o próprio nome diz, foi uma reconquista daquilo que é nosso, por isso, muito feliz e muito contente por isto ter acontecido. Num balneário tão jovem e o Pisi, um jogador já mais experiente, sente-se cada vez mais uma referência, não só para o balneário, para os jogadores mais jovens que vão chegando, mas também já para o clube, para os adeptos, sente-se essa referência no Benfica? Sim, já são cinco anos ao serviço do Benfica, obviamente que já me sinto uma referência quer para os adeptos, quer para todas as pessoas dentro do clube e, claro, temos um plantel bastante jovem, aliado também a muita experiência e, acima de tudo, a jogadores com uma qualidade humana muito, muito grande e, claro, que me sinto uma referência para eles todos, porque todos juntos conseguimos fazer desta família que é o Sport Lisboa Benfica, uma família mais forte, mais unida e, claro, como já disse, muito orgulhoso de fazer e de continuar a fazer parte desta grande família. E com tantas épocas positivas, tantos títulos já conquistados, o que é que ainda podemos esperar do PIS e, agora, até 2023, que mensagem gostaria também de deixar aos adeptos? A única, o que eu posso, sempre o que eu posso prometer é muito trabalho diário, no dia a dia vou sempre dar o máximo em prol da equipa, em prol deste clube e é isso que eu vou tentar sempre fazer até 2023, muita ambição de continuar a ganhar ainda mais títulos para o serviço do Benfica e é o trabalho diário. No dia a dia, trabalhar cada vez mais, melhorar cada vez mais, ajudar os meus companheiros para todos juntos, no final, conquistarmos mais vitórias como é deste ano, que acho que foi muito especial para nós. Só para terminar agora, não há férias, vai partir já para a seleção uma camisola diferente e, igualmente, muito especial, acredito também, para si de vestir. É partir para a seleção da melhor forma, depois desta renovação. Sim, é verdade, é o partir para representar o nosso país com uma alegria enorme por ter renovado pelo Benfica e, claro, também é um orgulho enorme para mim fazer parte da seleção nacional. É também o culminar de uma grande época e o reconhecimento do nosso trabalho e agora é desfrutar deste momento que é a renovação e, depois, sim, pensar na seleção nacional, que também é muito importante para um jogador. Obrigado.